Música Para que conviver com o racismo? Se todos nós somos iguais E se somos todos dominados por uma minoria Música Para que convivemos a capitalidade Já não podes me darem compreensão Você não pode me alenar o poder Se eles só querem acabar com você É o que nos condenem, costumem o mundo melhor Enquanto já temos um poder dentro Se eles podem explodir E o que você fez? Lembre-se, você é controle de um Música Será que eles dizem como solução? Música O primeiro é destruição E eu sou a ganhar, eu sou o nadar A destruição é um fracasso O poder cada vez mais não domina Mas eu sei que fosse, vou conseguir E vou conseguir Nós queremos a solução Para libertar todo esse poder O poder vai ser dominado Muito ele é o superácer Vai ser como miserável Se é de pegar o que fosse um coitado Eu vou lutar e alcançar O que eu quero eu vou conseguir Jantar pro seu futuro na região Chega de viver, chega de ser frio Um, dois, três, quatro Eu não tenho que ir a gente com o coração Ela vive numa e na vó de nobreção Por que é que quer ir a gente com o coração Não tem direito ao carinho e em relação Por que é que quer ir a gente com o coração Ela vive numa e na vó de nobreção Não tem que ir a gente com o coração O país ia aguentar todos os jogos de prefeito Mas postou ruim pra toda a gente Temos que lutar, temos que nos unirar Não se unirar, não se 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 unirar Não se unirar Não se unirar, não se unirar Não se unirar, não se unirar Seu branco e negro, meio que saí daí, tu tá rico e pão brilho aí Olhe por dentro do nosso darmos, igual a nossa carne é igual Chega a gente, nossa carne é igual, é quality É que se negar, é que vai ser um viril Não esquece o lado, todo o barbaletão Eles pegam o bom chão, guarda todo o lado E tem que ser até mais, sempre esperado Seu branco e negro é igual, é a cidade É uma violência, eu falo na cidade Onde está nossa segurança? Seu branco e piedade, homem, termina ainda na cidade Nós não temos nossa propriedade, onde está nossa segurança? Onde está nossa segurança? Onde está nossa liberdade? Onde está nossa segurança? Onde está a possibilidade, nossa honra só Com a cidade, nós não vemos nossa esperança Onde está nossa segurança? 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 Ah! Ah!